O que é a Terra do Galo? Que acreditaram mais uma vez em mais uma edição da Feira do Inverno e que por certo vai ser mais um evento de sucesso, como tem sido todos os eventos anteriores. E a presença da imprensa, de todos, enfim, eu acho que esse momento é importante porque nós, dentro da discussão que vinha sendo feita, da realização de todos os eventos, tanto o Centro Empresarial quanto a Prefeitura sentiu a necessidade de que essa tarefa fosse delegada a alguém, uma empresa que fizesse toda a organização e que nós, por trás, dessemos o apoio necessário para que o evento pudesse ser realizado. E acredito muito nesse modelo porque, com certeza, nós, o Poder Público, não temos toda a expertise ou a experiência para fazer eventos, nem é a função. Eu acho que a gente tem que fazer, é apoiar, assim como o Centro Empresarial vem fazendo. E a Eroni foi muito feliz em uma coisa, nós, quando nós queremos crescer, temos que fazer a união de esforços para que a gente possa colocar a Flores da Cunha dentro do cenário, não só econômico, também turístico, porque esse evento é um turismo de compras. Acreditamos muito nesse formato e esperamos sucesso e acho que vai ser sucesso, com certeza.